E aí E aí E aí E aí Oi mãe Peraí já vim Que foi mãe? Jonathan vai no mercado comprar um quilo de bife pra janta Ah mãe eu não vou você não tá vendo que eu tô com a minha namorada Vai você eu não vou não Ô meu filho vai lá comprar bife pra mãe Eu tô lavando seus tênis Por favor Fábio Eu já falei que eu não vou se quiser eu vou depois O que que ela queria? Ah nada não Tá tudo certo E aí o que que você tá fazendo meu bebê? Oi filho Que bom que você chegou Tem vindo lavar a mosca pra mãe Tem muita coisa pra fazer Tô curada Peraí amor tá meio ruim a ligação aqui Deixa eu ir lá pro quarto Oh meu Deus Por que que meu filho é tão ruim assim pra mim? Às vezes nem parece que é meu filho Tchau Jonathan você pode pôr um lixo pra mim filho? Ô mãe Toda hora você fica me pedindo ajuda Você não consegue fazer nada sozinha nessa casa Me deixa em paz eu tô ocupado Tá bom mãe Depois eu levo lá o lixo velho Assim Oi dona Beth Ai amor não liga pra mãe não tá? Ela era muito chata mesmo Chata? Chata é você Faz dias que eu tô vendo Do jeito que você tá tratando a sua mãe Jonathan a partir de hoje eu não sou mais sua namorada Tá tudo acabado entre nós Que papo é esse? Do que você tá falando? Dona Eu quero alguém pra casar O jeito que você trata a sua mãe É o jeito que você vai me tratar no futuro Eu não quero alguém ignorante Rebelde que não ajuda em casa Se você não respeita a sua mãe Você também não vai me respeitar Ô Aline que papo é esse? Pô você vai terminar comigo Gosto tanto de você Não faz isso comigo não Já Eu jamais vou fazer isso com você Aline Não quero mãe Isso não vai acontecer com a gente Acabou Pô Aline pera aí pô Olha Aline Ai meu Deus do céu Tá tudo bem filho? Eu vi que Aline saiu tão rápido Não mãe Tá sim Não se preocupar não Mãe Me perdoa tá pelo jeito que eu falei com a senhora Eu faltei com respeito com você Percebi que eu tenho sido um filho muito ruim para a senhora A senhora não merece isso Bom a senhora me perdoa Claro Perdoa sim Eu perdoa Eu vou lá colocar o lixo para a senhora e te ajudar a apelar você tá bom? Tudo bem Eu te amo tá? Eu também te amo, obrigado De nada 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 Oi Oi Aline Quanto tempo Você tá tão linda Ah obrigada Que pena que você não é mais namorada do meu filho Eu gostava tanto de conversar com você Você é tão legal Pois é, né? Mas é a vida Eu também gostava muito de conversar com a senhora Mas como é que vai o Jonathan? Ah, o Jonathan ele tá bem Ele tá tão diferente, tão mudado Eu não sei o que houve Mas depois que vocês terminaram Olha, o Jonathan mudou de um jeito Ele faz as coisas Ele lava a louça Ele vai ao supermercado Ele até pediu perdão daquelas coisas Que ele falava pra mim Da outra pessoa, tá tão diferente Você precisa ver como ele mudou Olha, o Jonathan se tornou o filho que eu sempre quis O filho que eu pedi pra Deus Tá maravilhoso, tá uma pensa Nossa, tô muito feliz por ele Que bom que ele mudou Espero que ele continue sendo essa pessoa Ah, mas eu gosto tanto de você A gente não precisa deixar de ser amiga Vai lá em casa, vai lá Toma um café comigo, vai Ah, obrigada pelo carinho Mas eu vou sim Valine? Oi, Jonathan Oi, Jonathan Senta aqui, filho, conosco Venha tomar café Nossa Que surpresa Você por aqui Valine, eu vou recolher a roupa do varal Vocês fiquem à vontade, tá? Com licença Nossa, eu nunca mais te vi Eu queria poder ter te falado tantas coisas Mas você ficou tão bolado comigo, né? Sabe, depois que você me deu aquele choque Que você terminou comigo Sabe, eu aprendi uma lição Eu abri os olhos Eu queria poder te pedir perdão, Aní Porque Eu tava sendo um moleque E não um homem Mas graças a você Eu consegui amadurecer Mas que bom que você tá aqui hoje Eu ficaria muito felizinho E poder ser pelo menos ainda teu amigo É, Jonathan A verdade é que eu ainda tenho sentimento por você A gente pode ser mais que amigo Se você continuar sendo esse homem Então você aceita Namorar comigo de novo? Com esse homem, sim Mas com aquele moleque, não Eu prometo que eu nunca mais vou ser aquele moleque Um grande erro na vida É escolher alguém pela aparência O modo como ele trata a mãe Vai refletir no jeito Que ele vai te tratar no futuro também Naturezas ruins Levam tempo para serem mudadas E, em alguns casos Nem chega a mudar Então, pense bem Pra quem você está entregando o seu coração Pra que no futuro Você não se arrependa das escolhas do passado O amor não tem culpa Ele existe É um dom As pessoas é quem não sabem amar Se essa mensagem foi capaz de te abençoar Não deixe de compartilhar É uma pessoa é撥ta today Ó, faz Pai міc da pedaço Não deixe de compartilhar Não deixe de compartilhar Não deixe de compartilhar É um dominar